Olá, tudo bem? Ernesto Reis, da Liote Água Termal. Estou passando aqui para comemorar com você uma nova conquista. Uma nova conquista de qualidade, de compromisso com a Liote Água Termal e com o SENAC Educação, com o Centro Universitário SENAC. Isso mesmo. Alguns dias atrás a gente fez alguns posts falando sobre a parceria que nós estabelecemos com o SENAC Centro Universitário, lá em Santo Amaro, onde o Centro Universitário utilizará a Água Termal Liote para as aulas, para os laboratórios, dos cursos de Estética e de Cosmetologia. E está aqui, finalmente chegou, o nosso contrato assinado com o Centro Universitário SENAC. Graças a Deus, mais uma conquista da Liote, uma conquista que beneficia o SENAC Educação, beneficia os alunos do SENAC e beneficia você. Isso aqui, sim, é mais um selo de qualidade da Liote. Saúde a todos.